Atenção, Comunidade Unifal! Está chegando o momento do reencontro! O baile de gala em comemoração aos 110 anos da nossa universidade será no dia 6 de abril. É hora de celebrar a história com requinte descontração. Você está convidado a fazer parte dessa noite inesquecível. Adquira seus convites exclusivos através da FACEP e aproveite o pagamento parcelado para garantir seu lugar nessa festa memorável. O local do evento, o charmoso Salão de Festas Dolfenas Tênis Clube. Um cenário perfeito para uma noite divertida e muito especial. Prepare-se para dançar ao som de banda show, ao vivo, enquanto desfruta de um buffet especial com um menu que você pode conferir na página oficial do evento. Unifal-mg.edu.br Não perca essa oportunidade única de celebrar conosco os 110 anos da Unifal!